Essa palestra chama Docker para desenvolvedores, eu vou ser bem rápido aqui, porque a gente está talvez com o horário meio reduzido, mas basicamente assim, quando a gente fala de Docker, normalmente a gente ouve falar para Docker para deploy, Docker para tipo coisa de DevOps, etc. E essa é uma abordagem para desenvolvedor mesmo, como usar Docker para te ajudar a desenvolver uma ideia, um projeto, alguma coisa assim. E claro que nada melhor do que um projeto para fazer isso. E aí, do jeito que começa o projeto, você já imagina como é que vai terminar. Então digamos que você tenha aqui um fornecedor seu, que ele te manda uma API. Aí a API dele é a seguinte. Primeira coisa, você vai preparar um arquivo posicional para mim. Para quem não sabe o que é um arquivo posicional, um arquivo onde, por exemplo, o nome começa na posição 10, o sobrenome na posição 30 e assim por diante, você tem que montar um arquivo assim, completar com espaços, etc. E aí depois disso você fala, nomei um padrão assim, põe um sequencial, dois dígitos para o mês, dois dígitos para o dia e umas strings para identificar o arquivo, que a gente vai ignorar, mas só para você saber do que é esse arquivo, ponto .dat no final. E aí, beleza. Sobe esse arquivo num ftp. Pô, ftp? Não pode ser um sftp, não? Não, tem que ser ftp. A gente vai pôr um ipsec para você e aí é seguro, a gente põe um firewall aí no meio e está tudo bem. Tipo assim. Beleza. E aí quando você tiver com tudo pronto, manda um arquivo processar.txt vazio, que a gente sabe que é hora de processar esses nossos arquivos. E aí, espero o resultados log aparecer e o resultados log, claro, é um CSV separado por um negócio aleatório. Gente, isso não é invenção. Eu já tive que fazer um projeto que foi muito parecido com isso, só que pelo menos era sftp, tá? Mas eu tive que fazer uma coisa muito parecida com isso. E aí, beleza. E aí se o arquivo tiver errado, não processa nada. Então tipo, pô, peraí, então se um dos meus arquivos tiver errado, não vai processar nada? É, então qual que é a ideia deles? Assim, ah, como você tem um limite, o seu plano tem um limite aí de número de linhas que a gente vai processar, manda os arquivos grandes primeiro no dia, tá? E se você tiver que reprocessar, muda os sequenciais, a gente não pode ter salto. Então tipo, tem que ter um, dois, três, quatro, cinco. Não pode ter um, três, nove. Tem que ser um, dois, três, quatro, cinco. Então se você, por exemplo, deu algum erro e fala, ah, tudo bem, vai tirar esse arquivo e reprocessa, tem que ficar renomeando a galera toda pra, tipo, acertar. Super legal essa API, né? A primeira coisa que você se sente claro é que você voltou pros anos 70. Você tipo, poxa, os caras ainda usam internet de escada, acessam BBS, como que é esse bagulho? Segunda coisa é assim, você fica falando, poxa, mas os meus novos devs vão precisar instalar um FTP? Tipo, tem várias soluções de FTP pra Linux, todas são muito ruins pra instalar, pelo menos eram. E o segundo ponto é tipo, pô, todo mundo vai ter que configurar um FTP e FTP tem alguns padrões assim, tipo, ah, FTP com TLS, FTP com SSL, FTP com não sei o quê, FTP inseguro. E aí? Todos os devs vão ter que configurar o FTP da mesma maneira? E se for, tipo, sabe, tiver um dev novo e se eu tiver que mudar esse negócio pra um SFTP no futuro, sei lá, o pessoal deu um upgrade lá e falou, ah, vamos usar SFTP agora ao invés de FTP, como é que vai ser? Então, assim, e tem um outro ponto, né? Imagina que você fez a sua aplicação Rails bonita. Eu sei que é difícil imaginar isso. Brincadeira. Brincadeira. Mas, assim, imagina que você fez uma aplicação decente, assim, sabe? Ela tá bonita, ela tá funcionando, ela tem uma responsabilidade bem específica e você não quer poluir ela com regra de FTP. A gente sabe disso, tipo, poxa, você vai colocar um delayed job, um background job, um sidekick usando FTP, que é um negócio que não tem nada a ver com a sua regra de negócio, só porque o seu fornecedor tem uma API tão bonita assim. Então, qual que é a ideia? Você pensa, pô, vamos separar isso, né? Então, meu novo aplicativo vai ser um microsserviço que só vai cuidar disso, vai ficar fazendo a coordenação dessas coisas todas. E aí, bem-vindo ao novo mundo. O novo mundo é, nossas apps hoje em dia são conectadas. Então, se você tem... Antes a regra de negócio era toda isolada, você tinha uma... Um RESTful que chegava um dado, você processava lá, gravava num banco, depois mandava um e-mail pra pessoa, mas era tudo lá, no seu aplicação Rails. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você tem mais conexões. E quando você tem mais aplicações especialistas fazendo coisas especialistas, você tem, obviamente, mais conexões e mais regras de negócio que dependem dessas conexões. Por exemplo, nessas aplicações especificamente, você vai colocar um microserviço. Se você fizer mensageria com RaptMQ, com Kafka, com Amazon, o SQS... Tipo, o que você vai fazer? Você vai ter que tomar cuidado de você receber a mensagem correta, processar a mensagem correta, mandar a mensagem de volta correta, você vai ter contratos aí entre as aplicações. E, principalmente, nesse nosso serviço, ele... A lógica dele está especificamente no trâmite FTP. Então, não adianta nada você fazer melhor unit test, porque não interessa muito o unit. Interessa o FTP, tem os arquivos lá e etc. E, claro, as alternativas são ruins. O que que é a alternativa nesse caso? Aquilo que a gente fazia com mocs. Esse é um exemplo de uma classe aqui, tá? Essa classe funciona. Testei. E é sempre bom avisar. Basicamente, você meio que protocolou assim na sua cabeça. Eu vou fazer um FTP, vou instalar aqui um FTP na minha máquina e vou ver se eu consigo enviar um arquivo e listar os arquivos do meu FTP. Beleza. Por que tem esse split aqui no final? Porque o ls do net FTP do Ruby, ele devolve as permissões, o user id, o group id, não sei o quê e etc. E o arquivo no final. Então, se o seu arquivo tiver espaço, esse teste vai quebrar. Essa lógica aqui vai quebrar. Mas não interessa. Vamos fazer de conta que não vai ter espaço nunca. A vida é muito curta para a gente ficar se preocupando com detalhes. Aí, beleza. E, claro, aquele ali é um stubby, né? Ele só pega um arquivo e joga sempre no mesmo padrão, que é o 1, 10 do 12, usuários válidos.dat. Não interessa muito bem. Mas é só para a gente fazer um bootstrap da nossa aplicação. E aí você vai querer escrever testes. E o que é o teste mesmo, que o seu teste vai querer fazer é, você tem dois temp files, você manda esse arquivo 1, manda o arquivo 2, aí você busca os seus arquivos e você quer ordenar e saber que eles começam com 1 e começam com 2. Então, basicamente, você está fazendo um primeiro teste aí para essa sua aplicação. Beleza. Como é que você faz isso sem bater no FTP de verdade? Você? Moca. E aí, o que você faz quando você moca esse tipo de coisa? Toda a sua lógica está mocada. Então, se você trocar de um FTP para esse FTP ou para uma coisa mais recente, tipo SOAP? Da hora, né? Ou RESTful, ou o que quer que seja, já era. Sua lógica morreu, assim, tipo, o seu teste vai falhar e ele não vai te dar garantia nenhuma de que vai continuar funcionando porque você, tipo, está estubando tudo, você está mocando tudo. Então, assim, qual que é a ideia para tentar resolver isso? É você tentar bater no FTP de verdade, mas aí você tem todos os problemas do seu usuário ter que instalar. E aí que entra o Docker. Coisa linda, né? Para quem não sabe o que é Docker, quem aqui nunca ouviu falar de Docker, por favor, levante a mão. Nossa, está bom. Olha só, está bom aqui. Está da hora. Tipo, gostei da galera. Então, mas assim, introdução rápida de Docker, você tem um ambiente isolado no seu Linux, você sobe imagens. Essas imagens, basicamente, são como se fosse um Linux completo, só o kernel que aproveita da tua máquina. Então, ela é totalmente isolado, com o network isolado, é tudo bonitinho. E aí você pode, de alguma maneira, conectar essas máquinas. Então, você fala a imagem 1, enxerga a imagem 2, então elas estão se comunicando lá dentro. A imagem 3 aí, que está embaixo, está totalmente isolada. Você pode abrir portas para uma dessas imagens para o Linux e você pode montar diretórios do seu Linux para a máquina. Então, você compartilha dessa maneira. Se você não montar diretório, você vai ter que fazer de alguma outra maneira. Tipo, sei lá, um SSH, alguma coisa assim, que é como se fosse uma máquina externa mesmo. Não tem muito como escapar disso. Beleza. O que que normalmente... Agora, para desenvolvimento. Ok. Tenho Docker, subi uma imagem Ruby lá e vou começar a desenvolver. Beleza. Quando eu for mandar o meu arquivo para o Docker, eu vou, tipo, ficar fazendo SFTP, SCP, essas coisas bizarras. Não, né? Você vai expor o diretório do seu projeto. O que que eu normalmente exponho quando eu faço alguma coisa com Docker? Eu exponho Home, porque, na moral, você vai querer passar arquivo lá para dentro, para fora, alguma coisa parecida, então eu exponho Home também. Eu exponho o diretório do projeto, exponho o temp, porque, de novo, não vou querer ficar copiando para a pasta específica do projeto um arquivo, aí você dá um git status lá e tem, sei lá, 50 mil arquivos on-staged, e você precisa ficar lembrando, ah, isso daqui eu mexi mesmo, isso daqui foi só um teste que eu cuspi no Docker. Não, tipo, exponho o tempo também. E aí, esses dois são meio dublindosos. Eu, por que que eu exponho o etcpswday groups quando eu vou desenvolver? Porque, se você cria um arquivo dentro do Docker, ele vai criar um arquivo normalmente como root. Aí você vai ter que dar um chmod, chon, essas coisas todas para poder deletar esse arquivo na hora que você tiver no Linux. Eu já tive experiências suficientes com Docker para saber que é um saco, você deletou, você criou um arquivo lá dentro do seu projeto, aí você vai, tipo, sei lá, lê-lo, ou você vai deletá-lo, ou você vai fazer alguma coisa e, tipo, dá um, ah, permission denied, aí você dá, tá bom, chon, ah, você não pode fazer chon, tá, sudo chon, ah, agora você pode, agora eu quero deletar. Então, tipo, na moral, exponho o pswday ou groups porque aí o seu usuário passa a existir, não é que passa a existir, né? Mas enfim, você vai dar um ls, os arquivos vão estar lá, vai estar o nome do seu usuário bonitinho lá dentro do docker. A não ser, claro, que sua imagem docker tem algum usuário específico, mas aí você não vai estar desenvolvendo nela, né, provavelmente. Você vai desenvolvendo uma imagem da sua linguagem. E aí eu exponho alguns, esses daí não expôs a edição do docker, tá, eu crio alguns scripts para simular o que o Rails fazia no passado. Script console, script server, basicamente eu vou rodar um docker com a minha imagem Ruby, expondo essa galera toda no meu usuário correto. E o script bash é só para você ter um shell lá dentro do docker, que é virtualmente indistinguível do seu shell normal. Exceto pelo fato que não vai ter nenhum comando que tenha no Linux. Só vai ter os comandos que estão dentro do docker. Mas para desenvolver, no geral, é uma boa. Beleza, e como que a gente faz para expor essa galera toda? Tem um arquivo chamado docker-compose, docker-compose.yml, que ele é usado por um script chamado docker-compose, que ele basicamente te fala, essa é a minha stack, sobe todo mundo e conecta a galera toda. Beleza, por partes, vai. Qual que é a primeira coisa que eu estou mostrando aqui no docker-compose? O primeiro pedaço do docker-compose, ele tem um negócio chamado services, em que você define quais são os serviços que vão rodar no seu docker local. Então, por exemplo, esse serviço se chama FTP. O que que está subindo aí? Uma imagem do Pure FTP. Essa imagem eu peguei, tipo, de algum site aí do docker-hub e coloquei ela lá. Essa imagem, ela me fala, ela é configurável por variáveis de ambiente. FTP username, FTP user pass e FTP user home são as configurações desse meu usuário. Beleza, se eu rodar isso aqui, só esses services, esquece a parte de Ruby por enquanto, eu já tenho FTP na minha máquina. Já está funcionando. Só que eu não acesso ele, porque eu não expus porta nenhuma. Beleza. E aí, qual que é a parte de você expor a porta? Você não vai expor a porta do FTP para a sua aplicação, para o seu Linux. Você vai expor para o Ruby, que é a parte 2 aqui. Beleza, Ruby. Também por partes. A imagem é o Ruby 241. Detalhe interessante que essa imagem, ela já está, tipo, lá no docker-hub. Então, todo mundo vai usar o mesmo Ruby, compilado com os mesmos parâmetros, compilado com as mesmas características. Consequentemente, você não tem muito o que se preocupar com isto. O working-dir. Por quê? Normalmente, o docker, ele tem um diretório que ele trabalha, que é pré-definido. Eu estou sobrescrevendo ele para falar pwd. Claro, considerando que eu estou rodando docker-compose dentro da minha... no pwd da minha aplicação. Então, tipo, se você estiver rodando script-server e estiver, sei lá, no diretório do... Documents do seu usuário, ele vai começar no Documents do seu usuário. Quer dizer, Documents que está exposto no docker. Mas, enfim. Mas a ideia é, tipo, como normalmente você vai rodar isso, vai ceder meu root do meu projeto .barra script-server, script-console, e você provavelmente vai estar dentro dele. E aí tem alguns pontos aqui, por exemplo, a working-dir aqui, o env. O environment, o que ele faz? Eu estou definindo de novo variáveis de ambiente. Eu estou imaginando que nesse meu microserviço, para obedecer aquelas 12 factors lá de aplicação, eu não vou ter arquivo de configuração. Eu vou ter, basicamente, variáveis de ambiente para configurar meu FTP. Então, repare que o host, o user e o password são iguais ao docker-compose lá atrás que eu vi. Então, são iguais, não tem nenhuma diferença. Então, eu estou falando que o meu user vai ser full e o meu password vai ser fullby. E o host e FTP? Pô, mas host e FTP? Eu vou lá dar um ping FTP e vai cair em outra máquina docker? Vai! Essa é a parte legal. Porque o depends on está dizendo que essa imagem depende do FTP. Então, ele vai subir o FTP primeiro e vai fazer um DNS, fake, dentro do docker, que quando, de dentro do Ruby, você pingar FTP, ele vai acessar o FTP. Coisa mágica, né? Coisa linda isso. E aí, obviamente, os volumes que eu estou montando. Então, montando o home, montando o pwd e os etc. pwd, group e temp. Por que que eu monto o pwd e o home? E aí é uma coisa interessante. Aí é a experiência, tá? Normalmente, a gente tem os nossos diretores do projeto dentro da nossa pasta home, né? Normalmente. Aí tinha um amigo meu muito feliz, no último emprego que eu estava, que ele tinha colocado o home dele num HD com SSD bonitinho e todos os projetos no HD externo. E aí, obviamente, o home não era, os projetos dele não estavam no home. E aí eu falei, não, tudo bem, vamos montar o pwd e o home, porque o pwd normalmente vai ser o diretor do projeto. De novo, a não ser que a pessoa faça uma coisa muito maluca, tipo, sei lá, entrou na pasta de downloads e deu lá, tipo, ponto, 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 project, não sei o que, etc. Ele vai montar o pwd correto, que é o diretor do projeto. Não tem como, pelo Docker, a gente falar, monte o diretório do projeto. Não tem como você fazer isso. Então, por isso que eu monto o pwd, que é o diretor atual. Beleza. E aí, como que eu rodo isso? Docker compose run, então, para ele rodar, o quê? O Ruby. E, na verdade, só que assim, roda a imagem Ruby, né? Roda o serviço Ruby, quero dizer, que é essa imagem Ruby 241. Mas, substitui para, ao invés de rodar Ruby, mesmo rodar Bash. Então, eu vou subir um Bash dentro do contexto do Docker, com o Ruby instalado e conectado ao meu FTP externo. E eu posso rodar Archpec lá dentro, eu posso rodar o que for. Algumas pessoas, quando você não instala, por exemplo, o RVM na sua máquina, o ideal é você também expor aqui nos environments o Jam Home, porque aí você instala as coisas no Docker e você meio que cacheia elas no seu usuário local. consequentemente, você não tem que ficar reinstalando o Jam o tempo todo que você entra lá na imagem do Docker. Como nesse caso, especificamente, eu não estou usando Jam nenhuma, então eu não usei. Mas, enfim. Detalhezinhos. ServicePorts, porque o Docker Compose, por padrão, não expõe portas. Então, aqui, por exemplo, uma pinha, uma porta 3.000, 3.000. Sei lá, vai que eu quero colocar uma interface HTTP aí dentro do meu serviço Ruby. O Docker Compose, normalmente, não expõe as portas. Ele ignora essas cláusulas. Então, é ideal você falar, não, tudo bem, vai expõe a porta para mim sempre, que é com ServicePorts. E o user, o id, basicamente, estou falando, e roda esse Docker com o meu usuário nessa minha máquina, que eu estou logado agora. Porque, senão, de novo, você vai rodar como root, e aí todos os arquivos vão ser criados como root, aí vai dar aquela bagunça maluca lá. Beleza. E aí vem aquelas perguntas, mas, ok, tá bom, então você está me falando que configurou a máquina de todo mundo, bonitinha, está funcionando. Só que os meus testes vão bater no FTP de verdade? Sim, é isso mesmo que eu estou te falando. Esses testes vão bater no FTP de verdade. É um FTP que está configurável por código, mas é um FTP de verdade. Mas e aquela história de depender de nada externo? Vai ficar muito lento? São dúvidas que normalmente a gente tem. Não depender de nada externo é uma coisa interessante. Os testes, a gente sabe que virtualmente é impossível você garantir um teste automatizado com um teste automatizado, porque o seu sistema não vai ter bug nenhum. Tem dois tipos de bugs que podem acontecer quando você tem teste automatizado. Basicamente, você tem o falso positivo, teu teste está falando que está tudo bem e está falhando. E tem o falso negativo, teu teste está falando que está falhando, mas, na verdade, está tudo bem. Você abre lá a aplicação, roda as coisas e elas funcionam. Quando que dá esse segundo caso? Normalmente, quando você tem teste unitário que depende de implementação interna. Tipo, ah, eu usava um array e agora estou usando uma estrutura de dados diferente e aí o meu teste está testando que o array tem um elemento tal e não é mais array. Aí, tipo, continua funcionando e enfim. Qual que é a forma de você não ter nenhum falso negativo? Você vai fazer um teste de integração que vai do começo até o fim. Claro que isso é completamente inviável você testar todas as possibilidades dentro desse teste de integração. Não tem como. Então, vão bater no FTP de verdade e vão ficar lentos. Ok. Mas, lembrando, essa é uma aplicação que ela depende de elementos externos. Ela depende especificamente de como você faz a integração com o FTP. Sem isso, sabe, você não vai ter garantia de teste nenhuma. Mas como que a gente pode mitigar isso? E aí, agora, a gente sai um pouquinho de doc e entra um pouquinho na arquitetura. Tipo assim, o que vem do FTP é uma lista de arquivos. O que eu vou colocar no FTP é uma operação. Quero deletar um arquivo, quero fazer upload de um arquivo ou quero renomear um arquivo. O que a gente precisa fazer no FTP para a gente garantir aquela consistência daquelas nossas regras de negócio, a gente pode definir com uma lista de operações. Então, ok. O que o meu aplicativo pode fazer? Ah, eu não quero processar esse arquivo. Eu quero processar esse arquivo novo ou eu quero, tipo, processar todo mundo agora. Então, organiza aí com aquelas regras iniciais e, tipo, processa todo mundo. E aí, tem um tipo de arquitetura que eu não vou entrar muito em detalhes, mas se chama Ports and Adapters, que basicamente, assim, você tem um centro. Ela surgiu no mundo funcional. Então, a ideia é que ela tenha um centro funcional, mas fazer programação funcional 100% em Ruby é bem difícil. Então, eu vou falar que a gente tem um centro que não depende de ninguém externo. São só códigos ali, são só modelos, não tem REST, não tem FTP, não tem ninguém esse na galera. Você tem portas, que são suas dependências externas, FTP, o banco de dados, a mensageria e etc. E você tem um adapter, que é um cara que, dado que eu tenho essa dependência externa, adapta isso para o meu modelo interno, para eu poder trabalhar aqui com meus dados. Como que a gente pode fazer isso, por exemplo? A gente pode, aqui são só testes, tá? Descrever um organizer, essa é a parte interna do meu projeto. O que é esse organizer? Ele não depende de ninguém interno. Dado que eu dei a ele uma lista de arquivos e eu dei a ele uma operação, por exemplo, Organize Files, ele vai me devolver uma lista de operações que eu vou ter que fazer no FTP para, tipo, garantir a consistência. Então, por que esse caso aqui não tem que reordenar? O primeiro arquivo, 01, o tamanho dele é 10 bytes. O 2, o tamanho dele é 100. Então, para garantir que os arquivos grandes vêm primeiro, ele tem que fazer o rename do 2 para o 1 e do 1 para o 2. Então, são as operações que eu tenho. Com isso, eu fecho todos os meus possíveis casos incríveis e imagináveis. E isso continua valendo se eu mudar de SFTP, se eu mudar de FTP com TLS, se eu mudar para uma coisa, tipo um RESTful, que, ah, beleza, vou subir um RESTful, subir um arquivo via RESTful. Bizarro. Mas se eu já vi acontecer, então, enfim, né? Paciência. A vida continua. Então, isso continua funcionando sempre. Aí, o que a gente tem que fazer é implementar o adapter, que basicamente é o seguinte. Dado que eu passei para ele um comando, tipo, upload esse file, ele tem que saber... Opa, peraí, peraí, desculpa. Ainda é o mesmo organizer, ainda é o mesmo centro funcional que eu falei. Esse é um outro teste para ele. Basicamente, eu tenho um novo arquivo aqui chamado 0101 não sei o que lá. E eu tenho esse file temp, que está no temp new file. Eu quero que o meu retorno seja um upload. Então, é a operação que o FTP vai ter que fazer. O upload desse arquivo. E detalhe que eu já tenho um arquivo lá no FTP. E ele sabe que ele tem que fazer um upload com um novo nome. Então, basicamente é, de novo, um novo comando que a gente pode fazer. Então, ok. Fechei o meu centro funcional. Como que eu faço para o meu adapter? Meu. Simples. Aí, você bate no FTP de verdade. Dado que eu tenho um comando FTP. Upload aquele arquivo lá que eu criei, um arquivo temporário que eu criei na minha máquina. Fubar.txt é o nome do arquivo. Tenho esse arquivo. Eu quero que a minha aliança de arquivos aqui do FTP, desse adapter, devolva aquele formato ali. Um array com esse arquivo chamado Fubar.txt e saber que o tamanho dele é 3. O detalhe é 3 porque eu escrevi no arquivo lá, asd, que são 3 bytes. Beleza. Com isso, assim, se eu tiver 4 comandos no FTP, vai. Upload, delete e rename. Qual que seria o outro? Sei lá. Nem tem o outro, na verdade. São, tipo, 3 comandos de FTP. Com 3 testes, eu fechei toda a minha possibilidade de FTP. Se eu garantir que ele executa isso na ordem, eu consigo, tipo, já automaticamente garantir toda a consistência do meu sistema. E, é claro, né? A regra de negócio disso é um inferno, mas paciência. E tem, claro, mais algumas coisas. A evolução das dependências. Ah, lá em 1932, o cara trocou pra SFTP. Então, tipo, vai ter um commit lá. Em 1932, tipo, o Docker Compose mudou da imagem de FTP pra SFTP. Olha só, o cara evoluiu, né? CI fica muito mais fácil. Desde que o seu CI suporte Docker Compose. O CircleCI eu sei que suporta. Eu acredito que o Travis tem um suporte meio limitado. O Bitbucket suporta também Compose. Então, basicamente, por que que é fácil? Porque a mesma imagem que você usa pra desenvolver em local, é a imagem que você vai rodar no CI. Então, se você quiser rodar um código que só roda no CI, você sobe no Compose, exatamente igual ao CI, e, tipo, as coisas vão, teoricamente, ter que funcionar da mesma maneira. Acaba um pouco daquela história de, tipo, você tem que ter um CI que você pode falar, ah, roda com SSH pra poder vasculhar o que aconteceu, teve algum efeito colateral aqui no meio do caminho, etc. Instalação das dependências é muito mais fácil. Porque, assim, se você tem uma dependência em Ruby, e eu já tive esse problema, que eu precisava usar SQL Server em Ruby. Alguém já precisou fazer isso aqui na vida? Cara, é horrível. Você tem que instalar um pacote da Microsoft, instalar uns IA32 lá, bizarros. E aí, o que que você pode fazer? Você pode fazer uma imagem docker, que ela já é um Ruby com o pacote SQL Server instalado. Aí você, tipo, perde essa imagem em algum lugar e, tipo, usa ela pra desenvolver. Acabou. Resolveu seu problema. Bora pra frente. Todos os desenvolvedores vão ter essa imagem bonitinha. E eu falo isso por experiência própria, porque a gente já teve que trabalhar bastante com algumas dependências externas que não eram lá muito legais. E aí você, tipo, usa isso, tipo, a seu favor, né? A imagem é imutável. Então, ninguém pode... Se você precisar fazer um update, por exemplo, dessa imagem, desse pacote, você só publica uma nova imagem e aí tá atualizado. Então, tá tudo, tipo... Assim, é um git pra infra, né? Então, é muito legal. E, por fim, mesma infra pra todos os devs. E, se possível, pra prod também. Se você fizer o deploy com um docker pra prod. Eu falo se possível porque, normalmente, quando a gente faz deploy pra prod, a gente não usa o Ruby, a imagem Ruby. A gente usa a imagem Ruby Alpine porque ela é menorzinha, ela usa o Alpine Linux, essas coisas todas. Mas não muda o fato de que ela é reproduzível, né? Deu um problema em prod que não dá nenhum problema na tua máquina. Ok. Muda a imagem lá pra Alpine e roda a nossa máquina e vê o que aconteceu. Tipo, simples de resolver também. E, claro, como o Docker Compose EMO é versionado, você pode saber também se essa aplicação precisou de dois FTPs. Isso é uma coisa muito louca. Se você, por exemplo, quiser fazer um Master Slave com vários MySQL, por exemplo, você sobe quatro services MySQL. MySQL um, dois, três e quatro e, tipo, configura o seu Docker Compose pra linkar esses caras e pronto. Tá tudo... Assim, você não precisa instalar quatro MySQL na sua máquina. E eu tô tendo uns problemas com MySQL pra instalar a minha máquina recentemente por causa de algumas coisas bizarras do Ubuntu. Eu sei que não tá mais tão fácil assim instalar o MySQL porque ele, às vezes, muda umas permissão bizarra aí e, tipo, já era. Você tem que instalar a galera toda. Bom, gente, é isso. De novo, meu nome é Maurício Zabo. Tá aqui o meu e-mail, os meus contatos, o meu blog no terceiro link, o meu GitHub, essa foto é de gramado. Então, tipo, uma foto aleatória que eu tirei aí no começo do ano. E é isso aí, gente. Obrigado. Dúvidas? Pergunta aleatória. Pergunta aleatória é boa, cara. Oi? Alô, oi? Ai! Então, não sei se essa pergunta faz sentido, mas você mostrou lá que você usou umas imagens. Isso aqui é o registro que tem as imagens do Docker, eu não sei se sempre tem lá exposto do Dockerfile, a preocupação é de eu usar uma imagem e sei lá, eu não sei o que está acontecendo lá dentro como você controla isso eu vou ter que ter meu próprio registro, eu tenho um jeito de eu garantir que aquela imagem lá, eu olho o Dockerfile dela não sei nem se sempre está disponível, mas eu olho e eu sei exatamente o que está instalado lá, porque eu acho que às vezes pode ter esse problema de segurança e obviamente eu não vou querer manter meu registro do Dockerfile depende se for uma empresa pequena bom, faz sentido por um lado mas assim, o Docker normalmente as imagens Docker que a gente usa são as oficiais do Ruby, essas coisas todas o que acontece é que você não consegue recuperar realmente o Dockerfile, mas o Docker ele não roda nada que você não tenha tipo autorizado ele rodar, então por exemplo no meu Docker Compose lá eu rodei o Bash a não ser que a pessoa pegou uma imagem e comprometeu o Bash ele vai ter acesso, claro a todas as coisas que ele pode visualizar dentro da imagem docker então por exemplo, se eu não colocar nada sensível dentro da imagem docker eu não vou ter absolutamente nenhuma possibilidade de é claro que no caso de você estar desenvolvendo em Ruby dentro da imagem docker vai ter o seu código então se o cara comprometer o Bash ele vai comprometer o seu o seu tipo o seu projeto, ele vai conseguir ler aquilo ali mas o que dá pra você fazer é você baixar o Dockerfile normalmente essas imagens que são oficiais elas tem repositoria no GitHub também então você pode baixar o Dockerfile dentro do GitHub dar uma olhada lá reproduzir os passos e sei lá bater o se o Bash de um é igual ao Bash do outro se tem alguma coisa diferente essas coisas todas mas é bem raro disso acontecer se você tiver com um pouco de receio você pode tipo sei lá instalar dentro do seu Docker dentro do Dockerfile e falar ah, quero instalar um phish por exemplo que é um outro shell e usar ele ao invés de usar o Bash ou alguma coisa parecida mas não não tem como você tipo garantir que é aquela imagem ou não usar então usar uma imagem que você não consiga ver o Dockerfile porque o Dockerfile é que a garantia de que aquilo lá pelo menos você consegue saber onde está sendo feito instalado exatamente mas lembrando que se você está sobrescrevendo lá o service provavelmente vai ter que ser alguém ou seu entry point você está falando que você quer rodar o Bash provavelmente para você pegar uma imagem comprometida tem que ser um cara que sabe que você trabalha desta maneira e quer tipo comprometer o seu trabalho que é bem difícil é uma possibilidade mas se você não expõe nada não expõe nenhum diretório de novo é bem difícil de outra pessoa conseguir fazer alguma coisa com isso sabe porque a imagem está contida então se você tem um postgres por exemplo você pôs o postgres lá o que o cara pode fazer com aquilo ali vai acessar todas as imagens escondendo a imagem docker todos os arquivos escondendo a imagem docker que são os arquivos que ele mesmo colocou não faz muito sentido a não ser que sei lá você use ele para produção aí você vai colocar uma data sensível dentro do postgres mas aí não faz muito sentido também usar um docker para postgres em produção não parece fazer muito sentido primeiro parabéns aí para trazer esse tema acho que todo mundo usa o dia a dia ou pelo menos tenta usar porque realmente é uma uma pergunta você resolveu um problema dentro do que você apresentou em relação a sua infraestrutura eu preciso de um ou outro uma maneira de sistema mas algumas vezes você vai desenvolver você precisa fazer o setup da aplicação então lá às vezes eu não estou configurando algumas variáveis para o meu cliente às vezes eu tenho um arquivo template que eu posso criar nomear, enfim como você você já lidou com algum tipo de coisa desse tipo e como você tratou isso quais são funcionários em que se usa entrepoint tem esse descrito joga tudo dentro do container enrola como entrepoint que eu como a gente vem depois então ele é pré-requisito e você faz o setup mas como é que você costuma resolver esse problema? então eu já tive esse problema eu resolvi com um gemfile específico no docker compose lá atrás vamos ver se eu consigo chegar opa até que foi rápido então é pois é aqui eu estou passando uma imagem mas existe uma outra um outro grupo de configurações que você pode passar um dockerfile aqui e aí se você passar um dockerfile você pode por exemplo criar um dockerfile setup porque o dockerfile normalmente o nome daquilo dele é só dockerfile mas você pode ser dockerfile.setup ou banana ou o que 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 seja você passa um dockerfile falando que você quer construir essa imagem então se você der um docker compose up pela primeira vez ou run pela primeira vez ele vai pegar aquele dockerfile específico vai preparar um template aí você não precisa nem de um script shell você pode ir fazendo com run run nesse diretório copia esse template para tal lugar run aqui copia tal coisa para esse lugar e assim por diante sim exatamente e aí numa dessas você tipo já está com a imagem pronta você só precisa depois usá-la aí detalhe que eu fiz isso com o banco de dados também eu já tive como eu tive que usar o banco de dados da SQL Server com outras aplicações então a gente tinha uma imagem customizada da SQL Server que subia um banco locado tipo só com as tabelas e algumas estruturas base então eu nem precisei dos seeds do Rails eu podia usar os seeds lá do próprio docker ele subia lá uns comandos umas configurações lá pré-definidas e a gente usava à vontade então o tempo a gente vai ensinar as perguntas agora mas qualquer coisa a gente está aqui só a gente vai perguntar beleza valeu valeu e aí